o olá amigos mais um vídeo com a melhor opção comprar ou abrir uma farmácia você que não é inscrito se inscreve no canal tá bom que eu estou sempre enviando vídeos que têm ajudado as pessoas do brasil todo é então é o seguinte a seguir abre se forma é que toda farmácia tem essa aqui do meu lado desse forma é o seguinte vamos falar primeiro as vantagens de comprar uma farmácia as vantagens o seguinte olha quando você compra uma farmácia o que acontece você também está comprando a linha telefônica aquela linha telefônica pode ter quatro anos cinco dez anos isto é muito importante você já está comprando aí né os clientes aí nem que atendem via telefone você também está comprando pode ser que a loja tenha bons funcionários pode ser que esses funcionários têm um vínculo com o cliente e você está também aí como se diz adquirindo o passe desses funcionários né claro é importante também que se você comprou a sua farmácia é importante que o antigo dono faça a demissão dos funcionários depois você contrate caso você queira ficar com eles os clientes né o que acontece é você também está comprando os clientes que frequentam aquela loja então isso é muito importante o ponto você está adquirindo ponto porque você abrir uma loja fazer o ponto é isso demora um pouco então os clientes já sabem que ali tem uma farmácia que naquele ponto tem uma farmácia se eu perguntar pra você agora na sua cidade onde é que tem uma sapataria eu tenho certeza que você já vem na sua mente onde tem uma sapataria onde tem uma loja onde conserta tv então as pessoas já acostumam com aquele ponto aí você também está comprando a mobília computadoras impressoras é está comprando o que está dentro da loja então o que acontece a desvantagem é que essa loja pode ser que ela tem alguma dívida não pode ser que o dono que o seu proprietário aí não lhe passou não esclareceu tudo então é bom que você vá no contador e converse com o contador pergunte para que ele possa esclarecer tudo todas as dívidas centavos por centavos aí se ela tem dívidas e claro né o dono já lhe passou aí tudo bem já entra já na compra da farmácia e é importante também que você eduque os seus novos funcionários que você tem uma estratégia nova que às vezes a loja não está vendendo bem às vezes é o mal de administração às vezes é briga de sócio então às vezes o ponto é bom então essas são as vantagens e desvantagens e vamos falar agora sobre abrir uma farmácia a vantagem de você abrir uma farmácia é vai ser o que menos investimento isso mesmo menos investimento eu coloquei menos investimentos entre aspas porque pode ser assim que você encontra uma loja para você comprar e essa loja seja até mais seja mais encontra você e comprar essa loja do que você montar uma mas é na maioria das vezes vai ser menos investimento você é vai ser menos capital para você abrir uma farmácia então é isso né a desvantagem de você abrir a desvantagem que você vai ter que fazer o ponto trabalhar divulgar a linha telefônica se você for fazer entrega é então é isso né fazer o ponto para que os clientes possam criar um vínculo com aquele com aquele lugar com aquele estabelecimento criar um vínculo com os funcionários isso tudo e você vai ter que trabalhar isso daí você não vai fazer isso em três quatro cinco seis meses a não ser que já que a loja já já seja um ponto espetacular né porque o que acontece é se eu perguntar pra você é na sua cidade eu aposto que tem várias padarias e cada padaria tem um pão diferente você sabe qual é o melhor pão qual qual é qual a qualidade do pão então a farmácia o que acontece as pessoas vão começar a fazer aquele aquele boca a boca aquela loja ali tem um atendimento bom aquela loja tem o preço bom aquela loja nosso com preço lá o preço é bom então assim o ponto você vai fazendo com com o tempo né então é isso e você vai ter também que acontece desvantagem de você abrir que você vai ter claro que procurar o ponto e talvez pagar o aluguel com a loja fechada mas isso é tudo negociado na hora de você lugar para alugar o seu ponto e você vai ter também que abrir cadastro nas distribuidoras tem um pouco de burocracia mas é fácil não é difícil então só isso entendeu então se você tem o capital para investir aí você comprar né você comprar sua a sua farmácia claro é melhor opção você comprar tem uma série de vantagens você olhou gostou da sua farmácia vai lá no contador ver se tem dívida ou se não tem e depois você vai administrar e da melhor forma possível né então é isso na vantagem e desvantagens de você comprar uma farmácia né vantagem desvantagem e abrir aquilo que eu falei você tem aí essa opção é de vai ser menos capital menos investimento então se você está começando né a opção seria essa aí então tá bom gente muito obrigado a todos gostou do vídeo compartilha o vídeo com os amigos aí dá um joinha para mim aí tá bom compartilha e dá um joinha não esqueçam é isso e muito sucesso aí muito sucesso a todos meus vídeos são simples mas tem ajudado muitas pessoas obrigado a todos a gente obrigado mesmo tá bom e aí e aí